Música Nesse último bloco do Cine Notícias, o meu bate-papo é com a Mila Pião Vieira, é a coordenadora do NASE, que é o Núcleo de Atendimento Sócio-Educativo aqui de Linhares. A gente vai falar de um trabalho muito bacana que o NASE tem desenvolvido aqui no município, que são palestras educativas nos CRAS, né, incluindo também estudantes das escolas do município de Linhares, de prevenção, né. Tudo bem, Mila? Tudo ótimo. Mila, esse trabalho que você desenvolve no NASE é com jovens que cometeram atos infracionais, mas a ideia de levar essas palestras, esse bate-papo para os CRAS é exatamente prevenir, evitar que eles cometam atos infracionais, né. Exatamente, Cláudio. A ideia surgiu, né, da própria Secretaria de Assistência Municipal e a proposta é levar a informação para o adolescente que frequenta o CRAS, de que ao cometer o ato infracional existe uma responsabilização, porque muitas vezes a ideia que é difundida é que não existe responsabilização, que o adolescente, ao cometer o ato infracional, dá nada. Mas é isso que nós estamos querendo provocar, dizer que sim, que existe uma consequência e que essa consequência são as medidas socioeducativas. É, porque muitas vezes na base lá, é isso que eles ouvem, né, de que não tem problema nenhum. Exatamente, de que a lei não os atinge e não é isso, nós sabemos que, e eu sempre costumo dizer, que se não tivesse responsabilização para os adolescentes, nós não teríamos unidades socioeducativas superlotadas e não teríamos serviços públicos para o atendimento do adolescente que cometeu o ato infracional. A gente estava conversando aqui, eu achei fantástica a ideia, porque a gente está acostumado a ver ações repressivas, ou seja, tentando consertar o que já quebrou, né, mas essa ideia de vocês é exatamente prevenir, evitar que o jovem se envolva com isso. Exatamente, e por isso a nossa empolgação, por isso a empolgação da Secretaria e da Prefeitura nesse projeto que é pioneiro, porque o que nós vemos o tempo todo é agir curativamente, né, e na realidade agora nós estamos agindo preventivamente, levando informação, né, trocando ideia com esse adolescente e dizendo que sim, que existem consequências para esse ato infracional e que não são boas consequências, então que trazer uma reflexão para esse adolescente. Por isso que nós estamos nos CRAS, estamos convidando algumas escolas também para participarem e esperamos que o sucesso, né, seja a reflexão do adolescente. É uma semente que está sendo plantada, né? Exatamente, é uma semente e eu costumo sempre dizer para eles que eu espero que eles sejam multiplicadores dessa ideia, conversando com o colega, até mesmo aquele que já está envolvido no ato infracional, né, porque sim, existe consequências. Bom, Mila, você falou que são adolescentes, obviamente, mas assim, tem uma idade das pessoas convidadas para assistir nessas palestras? Sim. A partir de quantos anos? Sim, nós estamos chamando os adolescentes de 12 anos até 18 anos incompletos, mas também nós temos ali faixa etária de 10, 11 anos, porque criança comete ato infracional, ela só não pode ser responsabilizada com medida sócio-educativa. Aí, gente, um trabalho importantíssimo, né, um trabalho preventivo. Agora, nesse contexto, o papel da escola e da família junto ali é fundamental, né? Exatamente, a família precisa, né, interagir com esse adolescente, conhecer quem são esses amigos dos adolescentes, né, estar próximo ao adolescente, sempre levando informação, sempre buscando estar junto, praticar, né, atividades juntas. Nós dizemos que a família é o pilar, então a família precisa estar presente na vida do adolescente. Milena, nesse trabalho que você faz, eu imagino que você, né, claro, já se deparou com inúmeras situações, muitos desses adolescentes envolvidos em atos infracionais vêm de uma estrutura familiar bastante, bastante debilitada, né, uma estrutura realmente dilacerada. Importante também o próprio vizinho ou alguém da família, mas que um pouco mais distante, possa intervir e tentar ajudar nesse contexto aí? Exatamente. Ao perceber, né, o adolescente se envolvendo com atos, né, infracionais, bom que toda a comunidade, eu digo que toda a comunidade precisa abraçar esse adolescente, os serviços públicos, a comunidade e o entorno, inserir esse adolescente ao invés de incluir. Esse adolescente é aquele que precisa estar na escola, é aquele que precisa estar nos CRAS, é aquele que precisa estar nos serviços de saúde básicos, então ele precisa, sim, nos serviços de cultura, de esporte, então nós temos aí, né, vários serviços públicos que precisam abraçar esse adolescente. É, e pelo que a gente vê, assim, a gente sabe que, infelizmente, para muitos, é um caminho sem volta às vezes, né? Infelizmente. Infelizmente. Então é um trabalho que precisa ser intensificado. Essas palestras devem girar pelos CRAS do município aí, né? Exatamente. Nós ainda temos alguns CRAS, como o CRAS Conceição, CRAS Aviso, né, que nós ainda vamos fazer essa palestra e estamos à disposição. Bacana, a gente trabalha desenvolvido pelo NASE, né, que cuida de adolescentes que cometeram atos infracionais, mas também dando esse passo além, né, da prerrogativa que vocês têm, né? Exatamente, a prevenção. É, dando um passo justamente na prevenção e daí a gente cita a questão da participação da família, né, gente, esse papel integrado, porque às vezes a gente está acostumado a passar, a colocar a culpa no outro. Não, o problema é o problema do Estado, é o problema da igreja ou da escola, mas é todo um conjunto, né? Exatamente. Eu costumo dizer que todos nós somos responsáveis quando um adolescente comete o ato infracional. Então, todos nós também precisamos unir forças para que esse adolescente reflita, repense e tenha condições de sair dessa situação. E claro que cada um de nós também será penalizado quando um menino desse entra para o mundo da criminalidade, que futuro vai ter, né? Exatamente. Todos nós seremos atingidos por isso, mais cedo ou mais tarde, né? Todos nós. Eu costumo dizer que se não olharmos para o adolescente, enquanto ele ainda não cometeu o ato infracional, muito possivelmente nós vamos olhar quando ele apontar uma arma para a Nelson. Olha aí, está vendo? Papel importantíssimo, né, gente? Temos que valorizar. Então, as palestras seguem, né? Seguem, seguem. Temos Cras Conceição e Bairro Aviso. Isso, nós temos Cras Conceição, Cras Aviso, e estamos à disposição até mesmo das escolas municipais que quiserem esse papo reto sobre um ato infracional. Como é que tem sido lá a reação dos meninos lá? Pelo que você falou, lá você coloca as palavras sem... Exatamente. Nós conversamos com o adolescente um papo reto. Não é para colocar medo, é para alertar. Não, não é. É o que eu sempre digo para eles. Aqui não é medo, aqui não é punição. Aqui nós estamos conversando sobre coisas que acontecem, porque é muito fácil glamourizar o mundo do crime. Mas nós precisamos também dizer que existem consequências para esses adolescentes, para essas famílias e a participação deles tem sido maravilhosa. Que bacana, né, gente? É isso aí. E é pela educação que a gente vai mudando, transformando esse país. Exatamente. Vamos conversar sobre aquilo que nos aflige, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quero agradecer a presença da Mila, que é a coordenadora do NAS, e o Núcleo de Atendimento Sócio-Educativo aqui de Linhares. Esse trabalho maravilhoso tem sido desenvolvido aqui. E torcer para que essa sementinha dê bons frutos aí no futuro, né, Mila? Exatamente. É o que esperamos. Obrigado pela presença, tá? Obrigada, Orsino. Bom, a você que nos acompanha sempre pelo canal 16.1 em HD, obrigado pela audiência. 316.1 também, quem tem assinatura da Sky, obrigado pela sua audiência. Continue interagindo, mandando sua sugestão para a nossa página facebook.com.br TVC Linhares. Esta entrevista e todo o nosso conteúdo, você pode rever também no nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação que aparece aí, 3373-2000. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri